Ai, filha da... Que isso, mano? Eu dormi por dois minutos e tu tá maltratando galinha já, velho? Você é um filha da... É um idiota. Bom, senhoras e senhores, eu acabei descansando um pouquinho aqui, simplesmente... A gente tá em abril? A gente tá na metade de abril? Sério que eu dormi tudo isso? Eu achei que tinha dormido dois minutos, velho. Bom, o que importa é que a gente tá aqui, né, senhoras e senhores? Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabs Bandicoot. Finalmente! Sei que muitos de vocês acharam que eu tinha desistido do canal, que eu estava de férias eterna, mas não, não, senhoras e senhores. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais em detalhes aí sobre o porquê que eu fiquei tanto tempo ausente enquanto eu jogo Crash Tag Team Fucking Racing. E eu nem lembro onde que eu parei, tá ligado? Eu acho que a última coisa que eu havia feito no outro vídeo foi de ter pegado essa joia aqui, certo? Que eu meio que fiz um maluco de ponte e depois ele foi de base. Ah, um dinossauro, velho. Que fofo, mano. Morre, pinguim! Morre, pinguim! Ok, peraí. Vamos lá. Primeiro, eu preciso verificar a minha situação. Eu acho que eu vou acabar entrando aqui. Porque aqui vai dar pra despejar todo o meu ódio pela humanidade, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui. Eu vou no modo normal. Eu vou no faster aqui. Eu não preciso ficar indo no hard porque eu vou farmar moeda de outras maneiras, senhoras e senhores. Então, vocês já sabem. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então vamos começar aqui logo com a Nina da massa pra arregaçar todo mundo. Nossa, falta de respeito. Oh, para com isso, mano. Tá, para de peidar, por favor. Obrigado. Pronto. Agora tem um peido, um arroto e um espirro, tá? Vamos lá então, galera. Extinction Party Battle Arena, né? Arena de batalha. Só matar os malucos. E GG-easy, né? Vamos focar em todo mundo aqui nesta bosta. Vai vocês primeiro, seus otários. Vem cá. Nossa senhora, o carro flipou muito hard, velho. Pera aí. Vai, Nina. Pega os bagulhos e tudo. Calma, calmou, calmou. Vai dar bom, confia. Vai dar bom. Vai dar bom. Nós não vamos explodir. Meu Deus, Nina. Você não sabe dirigir. Não, não é a Nina. É o Crash, né? Tinha que ser. Marsupial de bunda. Nossa, o que é isso, mano? Aê! Fizemos um ponto, velho. Vamos. Filha da puta. Pega alguma coisa nesta bosta, velho. Qualquer coisa. Nossa, Crash, vai. Se você não fizer alguma coisa aqui, velho, o bagulho vai ficar louco, tá? Vamos lá. Eu só tô aquecendo aqui, galera. Lembrando como que joga. Nossa senhora. Aê! Babro! Parabéns. Vai, Crash. Vai. Arregaça, arregaça. O pulo da banana. Isso. Pode chorar. Pode chorar mais. Vai, Crash. Vai, arregaça, mano. Eu acho que o Crash é melhor de mira do que eu, viu? Eu acho que é mais vantagem deixar esse maluco aí na direção da arma, né? Vamos lá, galera. O Drift tá bem hard aqui, bem bonito. Nossa senhora! Pra que que eu usei a bosta do Boost agora? Não sei. Mano, eu tô me matando. Literalmente, eu tô me matando aqui, tá ligado? Vai, meu filho. Vai. Arregaça. Vamos pegar tudo que é... Tudo que temos direito aqui, vai. Ah, esse item é interessante. Eu acho que ele dropa os maluco com mais rapidez, tá ligado? Vai, 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 vai. Dropa! Dropa na frente! Na frente! Aê! Yes! Ok, vamos aqui agora. Vamos aqui agora. Vamos aqui. Yes! F***! Motherf***! Pera aí. Deixa eu pegar esse peão do baú. Porque eu acho que ele também é vantagem. Vai. Segue os maluco, vai. Foca nos maluco, Crash. Vai. Nunca te pedi nada. Nada. Nada! Mano, eu tô me matando mais do que os maluco também. Nossa senhora, eu voei muito alto. Voei bonito demais, velho. Vai, mata. Mata! Eu acho que eu tenho que fazer 10, né? Sete. Vamos lá, Crash. Quem é o próximo? Vamos pegar o Nijinho e o Von Clutch aqui. Ou não. Pode pegar quem você quiser. Pega eles também. Crash, mira direito. Pelo amor de... Deus, velho. Aê. Mais um. Mais um. One more. One more. Ai, meu cristalado, Crash. Vai. Você só tem um trabalho, mano. Eu acho que ali tá a posição do segundo. Eu acho que ninguém matou ninguém, velho. Tá todo mundo uma merda aqui. Vai. Isso! F*** é! Eu acho que esse dava pra ir no Hard, né? Não é tão difícil quanto as corridas. Mas, enfim. Conseguimos mais dois cristais. Crash, né? Quanto mais cristal, melhor, tá? Eu acho que eu peguei boa parte dos itens soltos aqui pela fase, né? Eu creio que eu não tenha esquecido de nenhum, assim, drasticamente complicado, né? Tem coisa aqui em cima, né? Ah, com certeza tem coisa aqui em cima. Não, Crash. Você é um idiota. Você é um imbecil, Crash. Parabéns, você é um... Tinha coisa ali em cima? Por favor, me fala que não tinha coisa ali. Ah, então dá uma mega barrigada. Sério? Essa é a coisa mais broxante do que eu fazendo yoga, mano. Meu Deus do céu. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair desse lugar. Esse lugar tá muito claustrofóbico pra mim. Quero fazer umas corridas, mas primeiro eu quero trocar de roupa. Se é que eu tenho dinheiro pra isso, né? Quanto que custa? Que roupa que você tem pra mim, mano, abre. Fala lá, Zé. Fala aí. Oi, o que? Timmy tá no mundo. Eu achei que ele tava com um gorila nas costas, mano. Oh, eu vejo que o Timmy tá bem. Você quer que me dê um trabalho pra aquele cara estranho Cortex? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Eu não vou só dar um trabalho pra alguém que quer. Eu vou precisar de um carro maluco de dinheiro antes de dar um trabalho pra aquele cara escuro. dar um trabalho? Ah, tá. É a roupa do drive-thru. Isso aqui é pra uma missão, né? Eu vou pegar. Ok, meu amigo. Isso deveria ser suficiente dinheiro pra sobrecarre as minhas princípios sérios. O seu amigo estranho ganha o trabalho. Ok. Ganhou uma roupa e um trabalho por 1.500. Quem dera fosse assim na vida real. Você juntar uma grana, aí você comprar um trabalho. Meus parabéns, meu nobre. Você tá de parabéns. Eu já liberei isso aqui? Já, já liberamos, né? Então, vamos lá. Bora. Partiu. Vamos fazer as corridas, porque eu acho que eu não fiz nem dinheiro. Eu não fiz nenhuma aqui ainda, né? Não, nossa. Eu não fiz nenhuma. Eu vou começar nessa tire. Se bem que tem uma que tem um atalho, né? Que eu não liberei ainda. Eu acho que alguns de vocês falam... Boa, Crash. Isso fica preso na maldita placa, velho. Eu acho que alguns de vocês me falaram como que libera esse atalho bizarro, né? Eu acho que é ali, inclusive. De alguma forma, eu tenho que chegar ali em cima, né? Eu lembro disso. Oi, pinguim! Parabéns, Crash. Como eu já liberei, velho? Eu tô muito esquecido. Eu sei que tem algo ali em cima. Tá vendo que tem um bagulho ali? Um interruptor de cloneca ali? O que é cloneca? Eu não sei. Acabei de inventar essa bosta dessa palavra. O que é isso? Tem meme aqui, gente. Tem meme aqui. Tem coisa pra cá, fora moeda pra cá. Olha aí, meu nobre. Como é que você tá? Beleza? Não lembrava disso. Acho que eu não fiz isso, né? Ok. Perdeu. Ah, eu achei que ele tinha perdido e ia morrer. Vai. Oh, corno! Deixa eu fazer bullying com os funcionários, mano. Vem cá. Vai morrer. Vai morrer! Vai morrer. Mentirando, mano. Tá, vamos lá, galera. Eu vou ter que falar com vocês agora a respeito do motivo pelo qual eu fiquei ausente todo esse tempo, né? É, não sei se todo mundo sabe, mas eu me mudei. Não tô mais morando aqui agora nessa residência já. Todo dia eu aciono essa bosta de se glaciar, mano. Nunca sei o que é pra fazer aqui. Mas, enfim. Eu me mudei, né? No caso, atualmente, eu estou morando num apartamento próximo daqui. Eu vou aproveitar a travada pra falar também. Próximo daqui, relativamente próximo, né? Tipo, literalmente, dois minutos daqui onde eu tô hoje, né? Fui morar com a minha namorada, com a Juliana. Então, a gente tá lá e durante todo esse tempo que eu não pude gravar e postar vídeo, a gente tava nos procedimentos de mudança. Nos processos, no caso, de mudança. Nos trâmites, né? Reforma, levar coisa pra lá, limpar, arrumar. E tinha muita coisa que a gente teve que fazer. Muita coisa. E aí tinha que sair atrás de coisa, pá. A gente ficou sem tempo nenhum. Porque, caso vocês não saibam, eu trabalho fora daqui também, né? Eu trabalho numa empresa. Ali! Aquela porra ali! Agora ativou! Eu não tinha subido ali ainda. Tinha? What the fuck, mano? Ok. Obrigado, eu agradeço. Acho que agora eu consigo chegar lá. Nice. Thank you very much. Ah, eu acho que o atalho eu já liberei. Esse aqui não é o atalho. Esse aqui é só uma aleatoriedade. O atalho tava do outro lado. Tadinha da galinha. Isso! Vai! Vai junto, mano! Pelo menos a galinha tá espaçosa, seu otário. Crash Cubis. Beleza, gente. Então, vamos lá. Vamos, acho que agora, fazer as pistas. Porque, de resto, creio que eu já tenha feito tudo ou quase tudo que eu tinha pra fazer aqui. Exceto a missão das galinhas. Isso aí você esquece que existe, tá? Mas, enfim. Então, a gente tava na correria com essas coisas. Eu não tinha tempo pra sentar e gravar nada. Nem pro meu canal. Que é o meu canal principal. E nem esse meu canal secundário. Então, tipo assim. Tava complicado, gente. Tava muito complicado. Pra dizer o mínimo, tá? Mas, agora que as coisas já estabilizaram. A gente já tá morando lá. Já conseguiu comprar tudo. Fazer todas as reformas necessárias. Então, agora a gente fica mais tranquilo pra estar lá presente, né? Mas, basicamente, foi isso. Foi isso que aconteceu. Não tava tendo ânimo. Porque não tava nem dormindo direito. A gente não tava dormindo. Então, não tinha o mesmo ânimo pra gravar. E a gente já tava saturado dessa situação de, tipo assim, eu gravar. E a gente vai ficar presa aqui no quarto, tá ligado? Então, tipo, a gente precisava de um espaço nosso, tá ligado? E agora a gente conseguiu. Então, agora eu tô utilizando esse meu quarto, antigo quarto aqui, como estúdio, né? De gravação. E como, é... Também centro de trabalho, porque o meu PC de trabalho tá aqui. Vai, vaca! Desculpa, me empolguei. É... Meu PC do trabalho também tá aqui, tá, galera? Então, tem todas essas questões aí que tão agora... É... Já mais bem alinhadas, tá ligado? Então, agora eu já consigo voltar à normalidade. Gravar os coagulhos tranquilos aqui com vocês e... Agora é sucesso, gente. Agora é GG. Agora eu não vou a lugar nenhum. Podem ficar tranquilos. E eu peço mil desculpas pela demora. E pela falta de atualizações também, tá? Mas, fique em paz que o que tinha pra passar de punk já passou, tá? Fique em paz. Tanto que agora eu tô muito ansioso pra voltar a todo vapor aqui. E... Chegar nos próximos jogos do Crash já faz um tempo já, né? Que eu queria chegar nos próximos jogos do Crash. Crash of the Titans. Até o My Dovermution, pra vocês terem uma noção. Porque eu quero jogar algo diferentezinho, tá ligado? Uma parada, uma vibe diferente que eu nunca joguei no canal aqui, tipo, com vocês ou... Ah, e aí, meu nobre? Falou, obrigado. Obrigado pela colaboração. Mas eu vou voltar com alguém aqui, ó. Coco! Quer fazer fusão comigo, minha nobre? Ah, tudo bem. Vai de crush mesmo. Eu tenho uma Heavy Falk Machine Gun, mano. Tá ótimo. Partiu, minha nobre. O atalho será que tá aqui? Eu nunca lembro onde tá os atalhos, né, mano? Eu sou um merda também, né, velho? Toma. Fertilizante, mano! Passei por um monte de bosta! Passei pelo Crash Mind Overmute ali, velho. Você viu, mano? Passei lá do lado, velho. Nice. Oh, caraca. Gastei o bagulho, ela já tinha morrido. Morre. Morre. Oh, Crunch, você podia pegar uma vaca, né, Crunch? Puta que pariu, Crunch. Vai, vai. Aê! Mete boost! Mete o pé! Tchau. Quem diz que não é divertido ser antisocial? É, quem diz que não é divertido centro social? Ninguém disse isso. Eu adoro centro social. Especialmente em dia que eu tô com ódio do mundo inteiro. Ó, tô pegando... Tô pegando as manhas dos Turbo Drift Turbo, mano. Pera aí. É só eu falar isso que eu trolo pra caralho aqui, né? Acabou, Crunch! Vem, Nimi! Nossa, o que que aconteceu, mano? Eu matei alguém na transição. Morre, diabo. Vai se lascando. Some daqui. Some daqui. Some daqui. Tem mais alguém aqui? Não? Crunch, não trola não, pelo amor de Deus, velho. Tô no meio de tiroteio aqui. Tô fazendo a boa pra caralho. Isso, obrigado. Eu nem vi que tava chegando no final da pista. Ó, ó. Dá moeda, dá bônus, dá bônus, dá bônus. Tá vendo? Esse bônus já super pra cacete o que precisa. Tá suave demais, mano. Não precisa de mais nada. Já tá tudo aí. GG, mano. Vamos de novo? Porque a gente tem que fazer mais pista pra pegar mais moeda e passar pro próximo mundo. Labrei a Carpitz. Eu gosto pra cacete desse nome. Deixa eu ver agora com quem que eu vou. Acho que eu vou de Nijin. Eu gosto pra caralho do... Ah, vou testar o carrinho novo dele. Eu acho que eu não testei ainda, né? Né, Crush? Porco. Podre. Maldito. Animal! Laranja. São Pauli... Opa, pera. Pessoal pode zoar porque eu sou palmeirense, então eu vou zoar de volta. Foda-se todo mundo. Vamos lá. Bora, partiu. Eu gosto desse carro. É um puta de um foguetão de guerra, mano. É eu e você agora, minha consagrada. Vambora, vambora. Ah, porra da batida. O carro do Nijin é muito OP, velho. Vai se foder do tão OP que é isso aqui, mano. Tá bom, Nijin. Eu sei que você gosta de ser uma bailarina. Mas foca no rolê, por favor, tá? Foca nos tiros. Como que eu matei o Crash, mano? Ali! Ah, é? Cara, ela pegou o atalho? Nossa, como que ela pegou o atalho, velho? Nunca... Ninguém nunca pega o atalho. Eu tenho que vir manualmente pegar o atalho, velho? Vamos ver o jogo. Vem, vaca. Isso! Submarino! Nossa, como... Não, mentira que eu não peguei ninguém, né? Eu não peguei ninguém com a porra do submarino, velho. Como é possível? Ah, vem cá, filha da puta. Morre. Eu falo, mano. Você espera o maluco chegue... Nossa, olha o cara. Cara, o carro flipou. Que nem é uma carta de O.G.O. Mano, quando você bate ela no chão, velho. Meu Deus. Ok. Tô apreciando a música, Nijin. Ele tá curtindo a música também. Oh, o primeiro... Piano! Vamos tocar. Vai, vai. Vai, Beethoven. Vai. O que tem na frente? Atrás tá muito chato. Atrás tá muito chato, Nijin. Pega o atalho, filha da puta. Você é muito burra, velho. Não pega mais o atalho, não, tá? Não pega mais o atalho. Agora tem a arma da Amina agora. Amina, não. Para ir, não! Meu Deus. Calma, calma. Some. Vaga. Nossa, achei que ia tomar... Que isso, mano? Caralho, eu virei o Tony Hawk. Tony Hawk 3, mano. Eita porra, Nina. Caralho, Nina. Aí você andou. O carro tomou pra frente, mano. A bagunça do caralho. Ah, vocês acham que a união de vocês vai fazer alguma coisa pra ajudá-los? Não vai, mano. Não vai. Pode separar, porque não vai dar bom, não, velho. Confia. Não! A dor do caralho! Como você me gosta agora? Como você me gosta agora? Tchau, Nina. Tchau, Nina. Você não foi mal. Agora essa vagabula foi mal. Vou até ficar aqui, velho. Se passar, você vai colar no meu rabo. Não, 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 não. Cocô! Vem brincar com a bailarina, vem! Sua mãe é o limite de velocidade agora, o quê? Arregaça. Sim! Por que você não pode atirar, pequena? Primeira, mano. Acho que primeira tá bom demais. Tá bom demais. Isso, velho. Nice. Nice. Ah, eu achei estranho. Achei que só tinha pegado um cristal nessa fase. Mas é o cristal do Atalha, né, velho? Então vamos lá, rapaziada. Inclusive, pra vocês que estão com saudade do Crastin Racing Nitro Field... Fiquem tranquilos. Eu também tô com saudade. Logo, logo estou jogando online com vocês. Eu espero que eu ainda consiga ter as minhas habilidades. Eu vou fazer a série dele logo menos também aqui, tá? Ok. O de Nina... Não, eu vou com alguém diferente. Eu vou de Vum Clutch. Não sei se vai ser bom. Eu não lembro de ter jogado com ele. Acho que eu joguei, né? Acho que eu joguei. Acho que foi uma bosta. Mas, enfim, eu vou jogar... Ô, Crastin, você sabia que se você ficar... Droga, começou a partir... Parece aquela cena da Era do Gelo lá, mano. Que eles veem os bichos congeladaços, velho. Não é, Vum Clutch? Tá em choque? Já começo na bagunça, velho. Já começo aqui, ó. Nossa, essa arma é muito ruim. Eu odeio essa arma. Eu não gosto desses projétil assim, mano, dobrado. É bom? É forte, é forte, mas eu não gosto. Eu não me dou bem isso, não. Olha essa porra, velho. Ele tá atacando umas biribinhas, velho. Que diabo é isso, mano? Pega nele. Meu Deus do céu. Ó o Atalha ali! Ó o Atalha! Não é o Atalha que quer mudar muita coisa, não. Vai na frente. Deus me livre essa arma, velho. Essa arma horrível da desgraça. Olha isso, mano. Ela vai se lascar você. Na verdade, era pra trocar a arma, né? Mas tudo bem. Ó o Diego da Era do Gelo ali, só porque eu falei! Você tá muito fudido. Você tá muito fudido. Vem cá. Você tá muito fudido. Eu adoro como o sotaque dele é extremamente estereotipado, velho. Adoro isso. É super bem datado. Vai pra lá! Não vai pra lá! Sua diabo! Por que eu apertei o triângulo, velho? Nossa, você é uma demônia. Nossa. Caralho, só foi um tiro. Não vai pra lá, velho. Parece que eu tô num jogo de beisebol aqui, velho, com essa música. Eu acho que aquela bola poderia acertar ela, viu, pra ganhar um boost de velocidade. Nossa, filha do mar. Nossa senhora. Perdi a conta de quantas miribinhas tinha lá. Vai, Nina. Pega os itens, velho. Eu odeio esse item, velho. Esse item é horrível. Prefira a do... Sando de contra-tex. Peraí, tem alguém na minha frente? Tem. Diga a X! Morte! Ai, eu morreu no ar. No! A cacaça voou pra carai! Vai, carne. Hambúrguer pra carai! Nina, se você fizer... Sua vagabona. Sua vagabona. Ei, você tem alguns pênzis na minha frente. Você não vai a lugar nenhum, velho. Você não vai a lugar nenhum, sua vaca. Antes da manoeuvre, eu fiquei em choque por um momento, velho. Você viu que... Ela... Não fui eu que saí aquela vez. Foi ela. Foi ela! Tá aí de volta. Toma. Chupa, otária. Só não xingo mais porque ela é a minha personagem favorita do game. Nice! Let's go! Pronto, as três pistas já foram. Eu acho que a gente matou esse mundo por enquanto, né? Se bem que a gente... A gente pegou o ursinho do Crunch? Não lembro, mas a gente vai ver isso agora, na real. Puta que pariu. Como que eu volto aqui mesmo? Tem que cair num marzinho de água, né? É por aqui, mano. Acho que é aqui, né? Deixa eu ter vindo aqui, ó. Aê, carai! Quem que tá vendendo droga aqui pra mim? E aí, qual que é a... Ah, tá bom. Crash das cavernas. Ah, tá bom. Agora, meus chiquinhos e correntes vão sempre mais fácil com dinheiro para Botox. Você, bom garoto. Seu pele granddaddy tá vendo bom em você. Viva longa e prospera. A skin do seu bizarro tataravô ficou bom em você, foda. Ó, bonitão com os dentes de aço, mano. Morre. Cara, até os NPC tem gemidão próprio. Gente, vocês sabiam nesse jogo que se você ficar apertando quadrado assim, sem parar, o Crash gira infinitamente assim, né? Isso porque a animação dele receta quando você fica girando. Então, ele gira toda hora, né? Só queria falar isso mesmo. Salve, meu nobre! Pegue-meu nobre! Onde você está, cara? O que apareceu um cristal na frente? Pegue-meu no meu pocket. Não fale com os estranhos de novo. Oh, Crash. O Crash é tão feliz. Tanto feliz que eu posso esforçar. Uh-ha! Ele é um cristal, cara. Vá fazer um dano com ele. Tem um cristal, cara. Vai fazer um dano com ele. Ok. Beleza, pegamos um cristal. Acho que esse foi o cristal mais fácil que eu já peguei na minha vida, velho. Muito fácil. Acho que agora a gente vai na fase do Egito, né? Que é o menor mundo possível. Estou indo, mas quem está no topo? Estamos aqui com os válidos competidores para receber suas impressões vividas nisso, no ponto de vista do Egito. Ah, eles vão pegar as impressões de quem está ganhando. Aí a galinha abriu uma galinha de novo do nada. Ha, 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 ha. Há alguém ou alguém que está ganhando essas tracos. E isso deveria ser eu. Ok. Tem mais que vai acontecer aqui do que se encontra o olho, amiga. Você está certo, Pasadena. Eu vi muito coincidência com os gêmeos de poder escutados. Tem que ter um patrinho. E tudo isso. Estou tentando desvendar o que está acontecendo. Tem algo muito estranho rolando. Ok. Vamos prosseguir, então. Vamos agora para o próximo mundo, que no caso é Tomb Town, mano. A cidade da tumba, velho. Eu não vou nem interagir muito com esses NPC de bosta aqui. Eu estou com medo do que eles podem fazer. Tipo isso. Ah, vai se lascar. Ah, tá, tá. Eu preciso da moeda para ele deixar esquecido. Tá, para a Nina, pelo menos, eu consigo terminar a missão. E para esse pela-saco aqui? O que eu tenho que dar para ele? Moeda também? Tá, moeda também. Para a Nina, eu sei que já posso terminar aqui, ó. Ó! Bonitona, velho. Eu gosto dela com essa roupinha. Que poder, tipo, sem cor-tex antes ou depois de mim. Ah, sai da casa. Foda-se. Ok, vamos ver o carro novo. Qual que é o carro novo? Dá para mim? Dá, bro. Direto da Academia do Mal do Twin Sunnish, velho. O carro lindo de morrer, velho. Parece que veio de lá mesmo, né? Ok, let's go. Vamos prosseguir aqui. A minha missão eu já fiz. Só falta as duas de dar moeda para os... Para os agiotas malditos ali, né? Então, let's go, galera. Let's go. Para você chegar na Tomb Town é meio troll. Você tem que vir aqui. Aí você pula aqui. Pula aqui. E aí você chegou. Mano, que criança que vai chegar aqui para brincar com os brinquedos. Vocês são doentes, mano. Que isso, velho. Que horror, mano. Olha essa música. Essa música é muito boa. Eles deveriam fazer um parque temático do Crash com esses temas. Acho que seria muito divertido, velho. Talvez não com armadilhas mortais, talvez. Crepe, sim. Mas como certo ele é, Stu. Dentro dessa cidade da Ígipte, reside a corso de Tumtower. Dentro dessas caixas e talcinhas, Von Clutch tem criado a simulação de simulação eígipe. A cara do camelo, desculpa. Eles deveriam primeiro sobreviver o calor de morto. Fazer o seu caminho para o crash testo de mamães. E navegar através de pirâmide. E se isso não é o suficiente, então eles enfrentam o desafio ultimo, profundo dentro. O Tumbo da Terra. Entre as três entradas e a arena de batalha excepcionalmente difícil, essa pode ser a arena de batalha. A arena de batalha. A arena de batalha. Que graças a Deus que é. Ah, inclusive eu aprendi um truque bem interessante. Que o... Eu falei desse, mano. Puta, desculpa. Acho que é o Janks, mano. O Janks. Não foi o vídeo que travou, não. Foi o jogo, mano. É isso, gente. A emuladora... Tem dessas, né? Pronto. Ok. Isso eu acho legal. O mar morto. Entendeu? O mar morto. Tem ideia desse... Que engraçado. O que que tem aqui? Ah, que legal. Mais uma morte dolorosa e horrível. Não. Ai, que legal. Eu não gosto de pensar nessas porra aí. E aí, manobre? Tem um cristal de energia aqui para venda. Pegue ela das minhas mãos, por favor. Essa só tá aqui. Tá, mil moedas. Tá meio caro. Eu acho que eu vou pegar depois, manobre. Tá? Vou pegar depois do C. Vamos coletar umas moedas porque eu preciso disso. Que isso? Vocês viram? Vocês viram? Que legal. Olha que filho de uma vaca, véi. Inclusive, eu acho que se você ficar sendo atingido por pinguim quando você tá com o suquinho de umpa... Inclusive, eu fiz aqui no canal, se você não viu. Cara, eu acho que, tipo, você consegue duplicar as moedas. Mas é um processo muito demorado. Não vale muito a pena. Que porra é essa que eu fiz? Nossa, essa cutscene aqui é boa. Cadê o bagulho? Não era aqui? Eu não tinha que entrar no cu da vaca, véi? Ué, eu achei que era aqui. Acho que é do outro lado. Deve ter confundido. Olha os camelos, véi. Os camelos tudo travados, mano. Tudo fugidos. Ah, que bonitinho, véi. Os filhotes passaram. Cara, o Crash adora entrar no cu de todo mundo. Camelback. Gostei do trocadalho. Parabéns. Se vocês entendem inglês, vocês também com certeza... Hiram muito desse trocadalho. Boa. Já tô liberando as pizzas aqui. As pi... Pistas. Não pizzas. Pistas. Pistas. Ai, ai, meu santo Cristo, viu? E aí, vaca. Como é que você tá, minha nobre? Acho que eu corri na milhão do nada, véi. Ah, é essa animação aqui. Olha essa porra, essa foto, véi. Dá um tapão, dá um tapão assim com tudo, mano. Dá um tapa com vontade, mano. Pista. Ah, é essa... Como é que você tá, meu filho? Oh! Ah! 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 Pista. Pista. É isso aí, meu amigo. Você prepara algo para a garota da pessoa na sua vida? Pensei que eu recomprar o Embigulator 4000. E eu acho que a roupa da passadena, hein? Ai, que legal Ai! Mano, tua parede nem fez Ai, tá porra Que brigado, véi Vamos fazer o bagulho certo Vamos fazer o bagulho na moral, véi Aí, foi Beleza, beleza Ó, o Betorina já tá aqui Acho que dá pra fazer ele já, hein, galera Dá pra fazer ele já Já mata isso de vez, véi Vamos lá, Battlefucking Arena Eu vou no 50, eu vou no mais rápido Eu vou de ninão Se bem que a arma, o personagem meio que dane Senão não muda muita coisa É, exatamente, Crash, é isso mesmo Belo conselho, sábio Ok, brigado Oxe, o que aconteceu? Ah, tá Let's fucking go, madafoca Cara, eu não posso trocar? Eu não posso trocar, mano Eu não consigo trocar, véi Ok Mãe, agora eu vou trocar, gente Porque o bagulho tá punk Arruma o carro, burro Eu não posso trocar, gente Eu não posso trocar, gente Peraí Ah, é infinito Então dá pra segurar o botão Foda-se, errado É porque as outras balas Tem limite Essa aqui é infinita Boa Ah, o primeiro lugar tá em segundo É, tá em segundo O primeiro lugar tá em segundo Cabaço da porra Nossa, Crash do céu, mano Pega logo essa porra Agora eu tenho que saber quando atirar Desculpa Eu não consigo trocar, não consigo trocar, não consigo trocar Ah, eu não consigo trocar Nossa, Crash, larga de ser trouxa, véi A gente tá perdendo, vai perder, vai morrer Bom, eu vou ver a imagem do seu passado. Deixe isso parar, meu Crash. Vai Crash, arregaça, nossa senhora, coisa linda, eu te amo, eu te amo Crash, eu te amo, vai Crash, sem tucabaça, sem tucabaça, longe da minha luz, ô louco, morram juntos, ae, babro, aqui ó, driftando e ganhando, vai Crash, vai, liga, liga o auto, liga o autobot aí, velho, é gascos de todo mundo, vai, vai Crash, vai Crash, mais dois, Crash, mais, ah, se bem que o segundo lugar tá com três, mano, é só fazer isso aqui, ó, é só driftar em círculo, mano, quadriciclo, parabéns, consegui o máximo de ponto possível, o máximo de ponto possível, e um cristal no meu rabo, tá ótimo, tá ótimo, Nossa, eu baixei o labo de carvalho aqui do nada, que horror, mano, muda isso aí, vamos lá, próxima, ah, ali eu já vim, vou ter que bater ela aqui de novo, né, porque eu sei que isso aqui ativa alguma coisa, mano, mas não sei o que, não sei que eu tenho que voltar, porque se eu, se fosse pra ativar só isso, não ia dar, não ia dar bom não, ia xingar o jogo Vai, morre, esmagado aí, vai, inferno Ah, legal, abriu essa porta aqui, ó, abriu essa portilha Vou deixar tudo nessa bosta Obrigado, jogo Super anjo climático Vocês só não sabem que minha câmera travou, porque agora a luz tá piscando, né, tá toda bonitinha, né Cuidado que essas bostas matam, e hitbox delas são escrotas demais, velho Com cautela, ae Beleza, aqui, ae Só um pulinho já basta, né, só um pulinho Vem lá, meu nobre Quantos cristais, quantos cristais será que o bagulho exige? Já liberei todas as pistas, né Piramity Pass Mas acho que tem mais que isso pra cima, e aí, meu nobre E aí, meu nobre Aqui, Crash, eu estou assistindo você na TV Você é incrível Ei, você pode me fazer, meu favor? Você é incrível Eu sou um fan de Bandicoot, que eu seria, tipo, totalmente honrado, se um de vocês bandicoot se fosse esse vestido de parque especial que eu fiz Eu sinto que é perfeito, mano Eu quero dizer, eu não posso fazer isso, mas eu seria honrado se você fosse honrado ou algo, ok? Ah, Mr. Crush é o Mr. T! Não! Não quero Agora não Nossa, são 15, mano Não, não quero comprar isso agora Não tenho pouco dinheiro, velho Tá, isso aqui eu libero com alguma chave E eu não sei onde pegar essa chave Definitivamente Não é aqui Nossa, o pingue foi o solzinho Vocês viram essa merda? Que louco burro, velho É plana? Eu acho que dá pra subir por aqui, né? Ah não, tem mais um botão aqui O que isso vai ativar? Tá bom Tá ótimo Vamos lá Let's go Não sei o que isso abriu, mas a gente vai descobrir agora, gente Vamos descobrir agora juntos e Shallow Now Eu acho que é pra lá, né, que abriu É pra cá, com certeza Não, na verdade não é pra cá, né? Onde que abriu essa desgraça desse bagulho? Não foi ali? Será que foi aqui? Não, eu acabei de abrir isso aqui, mano Faz o menor sentido Some, desgraça Deixa eu tentar ir ali de novo Porque eu sei que tem um jeito da gente subir ali, né? Talvez tenha sido aqui Não, aqui não foi Não tem nenhum... Ah, foi aqui, ó Aqui, nice Vamos lá Olha lá, Crash Leperti Parkour Beleza Bastante coisa pra gente pegar aqui, hein? Incluindo, acho que um cristal secreto por aqui Eu pego assim? Não Não se dane isso aqui, mano Deixa o suco de um pra lá Salve, salve, meu nobre O que tem pra mim aí? O que esse botão faz? Vamos fazer cosplay de... Você conseguiu assassinar a estátua e o maluco Nossa, parabéns Ah, dá pra pular nesses portões aqui, viu? É... não deixa o jogo te enganar Dá pra você pular nesses portões pra você subir Que tem um bagulho ali em cima Não sei se nesse ou no outro, né? Nesse aqui, tá Ok Ativar isso aqui Tá, abriu isso aqui embaixo Nice Pegamos um cristal Perdidaço, mano Perdidaço Pegamos like a boss Puta que pariu Hoje os bagulho tá querendo travar e comer o meu rabo Demais, né? Obrigado Ok Let's go Vou pular nessa aqui agora Vamos ver o que que tem aqui Dá pra pular ali? Acho que dá pra pular aqui Beleza Ok Ah, tem aquele labirinto mal Vocês viram o que eu vi, né? Ah, tá Eu não vou questionar o que que eu acabei de ver Mas tem coisa boa ali daquele lado Vamos aqui primeiro Deve ter alguma coisa boa aqui também, ó Aqui eu sei que eu tenho que vir correndo porque o show quebra O show vai estourar tudo, velho Só seguir a Zumpa Coin, mano Só seguir a Zumpa Coin, velho Não tem segredo, não Obrigado, Crash Muito obrigado por ser você, Crash Eu tenho orgulho de você Opa, vamos reto Não sei, eu chutei, né? Só chutei Eu acho que eu tô incerto Eu também acho, Crash Também acho que é injusto Meu Deus Meu Deus Ué, peraí, peraí Tem coisa errada aqui Ah, eu passei, gente Olha lá, eu passei, ó Tá, agora eu sei pra onde que é pelo menos Tem que subir aqui, ó Subiu, veio pra cá Vai subir aqui, veio pra cá Veio pra cá, veio pra cá Veio pra cá, virou, chegou Pronto Espero que tenha uma recompensa muito boa Ah, algo na pista, ok Um atalho na pista Alguma pista Qual é, eu não sei, mas vai ter alguma coisa na pista Ó, que lindo Que lindo, velho Crash Test Mummy Isso, ok E agora pra voltar Não tinha uma plataforma aqui? Eu lembrava que tinha alguma plataforma Tinha alguma coisa aqui pra voltar, gente A música só morreu A música só is dead Ah, ou isso, né Isso aqui também é certo Gente, tem coisa ali em cima Tem coisa ali pra cima, mano Ah, não, eu acho que é a plataforma que levaria a gente de volta Ah, que se dane O que é isso, mano? O bagulho só abriu ali do lado Vamos lá, gente Vamos seguir pela parte superior aqui Porque Eita porra O que que tem aqui? Não sei, sou curioso, quero descobrir Ah, nem explodiu o coração, a cabeça Explode dead Qual foi, mano? Gaguejou, velho, na hora de falar? O que que é isso, velho? Ok, eu preciso achar uma maneira de chegar ali Que ali tem um segredo muito bom pra mim Aqui em cima, ó, especificamente Pega esta bosta, seu desgramento Aê, ó Que delícia, velho Nossa senhora Farmando moeda pra caceta, mano Aí sim, hein Aí sim, meu nobre Beleza Ok Tem alguma coisa pra pegar por cima ali também Eu acho que a chave, inclusive Que eu preciso estar por aqui Esse mapa, tipo Ele é bem pequeno Mas ao mesmo tempo Ele é bastante explorável Assim, tem muito segredinho E tal, isso aqui ali, né Ah, vai se lascar, sua bosta É, pra lá não tinha nada Só o caminho pra ir pra cá, né Na real Eita porra, calma Ah, tem mais um cristal ali, irmão Que isso, velho Eu posso pegar aquilo lá depois Mas vamos aqui primeiro Eita, caralho Caralho, contem as travadas Que já deu nesta aqui, velho É porque o mundo também Ele é muito expansivo, né, gente O jogo, ele tem que respirar um pouco, né Arrumador desgraçado Aqui, 15 anos Eles aperfeiçoam essa bosta aqui Vamos lá Ok, nice Mas é muito do filho da puta, né Eu precisava daquela plataforma Pra pular ali na frente Umas plataformas mó soltas Mó aleatórias aqui, velho Que que é isso? Ae, mano TG Onde que essas plataformas vão dar, velho? Agora eu tô muito curioso pra saber O Crash vai ficar mais rápido Agora vai ficar uma bosta, né Perae Pra cá Não Essa música até agravou, velho Acho que o jogo fez isso pra me zoar, na real Um show de múmias facial Coisa bonita, né, velho Coisa linda, velho Eu queria muito subir por aqui, tá ligado? Eu acho que dá, na real Ah, moleque Vem cá, mano Dá essa bosta aqui Não adiantou muita coisa, né Ter vindo por aqui Tem uma múmia ali E tem um botão aqui Que eu acho que eu não ative Eu não lembro de ter ativado esse botão Eu ativei ele Não, eu não ativei isso ainda Uma língua, velho Definitivamente A namorada dessa estátua Deve ser uma pessoa muito feliz Nossa, o quebre a caixa Vamos lá, gente Fazer cosplay de flash humana Ah, subi Tá bom Voltei pra onde está Mas Isso é bom Isso é muito bom Isso é muito bom Tem um drogado ali querendo vender coisa pra mim Acho que eu vou comprar de você É meio chato vir pra cá, então Ei, Mac Posso me ajudar um maluco henchman na sua sorte? Eu preciso desligar esse cristal de poder Tá bom Tá bom Dá pra mim Ah, obrigado, Sr. Crash Você não tem ideia Quanto eu quero desligar Ser um maluco henchman Talvez eu vou voltar ao colégio Se tornar um maluco tennel ou algo Ah, vai se foder, mano Vai continuar sendo mal Lá na casa do chapéu, velho Ok, eu acho que isso aqui Vai me levar pra um lugar bom Aqui já está ótimo Acho que eu consigo voltar pra lá, né? Ou não Tô meio confuso aqui, gente Eu preciso ir pra cima, velho Caraca, velho Ah, embaçado Acho que eu não consigo chegar não, hein? Hum... Lá eu não consigo chegar não, velho Tem coisa ali? Tem umas caixas ali Mas tipo, nada que valha muito a pena ir pra lá agora, eu acho Precisa... Se tivesse teletransporte rápido aqui ia ser bom demais, né, gente? Ia ser bom demais, velho Tem isso aqui Isso aqui eu não tinha vindo ainda Ah, tá, ok Isso aqui dá uma ajudazinha Tá ótimo Morra, desgraça Morra Morra, sacanassa Opa Opa Isso aqui não tava aqui antes Ah, legal, bacana Já, já que deu uma ajuda boa, né? Boa pra caralho E aí, eu preciso subir aqui agora, né? Tomar o Moomin pedindo o Arrigo ali atrás, né? Ok, deixa passar esse timer porque eu fico mais rápido E a gravidade, ela acaba sendo mais respeitada Pronto, 15! Já conseguimos liberar a próxima gema Já vamos fazer isso aí pra fechar com chave de ouro, meus consagrados Let's go! Agora eu só tenho que lembrar onde é, né? Eu acho que é aqui, né? Eu sei que é por aqui É ali, né? É ali É ali mesmo Bora Let's go, mamafaka Let's go! Licença Nice Jump pad liberado Você pede o pulo DEM 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 Adoro essa música, minha música favorita Ok, isso foi meio exagerado Tomara que a estátua não caia na sua cabeça Parabéns Parabéns Ok, senhoras e senhores, eu acho que com isso A gente já pode encerrar esse vídeo por aqui, né? Já foi tudo resetado bonitinho Então, galera, já teve bastante progresso Já pegamos mais uma joia, no caso, pro último mundo agora, né? Só que depois eu vou ter que fazer as corridinhas De exploração eu acho que eu já fiz o bastante nessa fase aqui Talvez tenha uma coisa ou outra que eu tenho que fazer Tipo as galinhas Comprar uma coisa aqui e ali Mas na próxima parte, senhoras e senhores, vamos partir para as corridas aqui de Tombital, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse meu retorno E se preparem aí Porque agora o bicho vai pegar loucamente, tá bom? Então ó, um beijo pra vocês, galera Like, se inscreve aqui no canal E a gente se vê na próxima, tá? Falou, é nóis Tchau Tchau